Olha, um jovem de 20 anos foi brutalmente assassinado na cidade de Redenção do Gurgueia. A vítima foi obrigada a ficar de joelhos para ser executada a tiros. Meu Deus do céu, que malvadeza. O repórter Danilo Eliezer traz as informações na tela do pancadão, na tela do campeão. Balanço geral! Um jovem de apenas 20 anos de idade foi brutalmente assassinado no município de Redenção do Gurgueia, no sul do Piauí. O crime aconteceu na madrugada do último sábado, por volta das 5h30 da manhã, na rua São João, que fica localizada no centro da cidade. De acordo com informações preliminares divulgadas pela Polícia Militar, um grupo de jovens estava andando por uma via pública por volta das 5h30 da manhã, quando foram abordados por um vigilante noturno, identificado como Edinário de Carvalho Brito. Ele chegou em uma motocicleta e estava visivelmente embriagado ou drogado. Quando chegou, ele ordenou que o grupo de jovens ficasse de costas e se ajoelhasse com as mãos na cabeça. Após isso, ele fez algumas indagações e acabou efetuando um disparo que atingiu a nuca de um jovem de 20 anos, identificado como Pedro Felipe Evangelista Neto. O grupo de jovens, após o crime, acabou correndo para pedir ajudas. Enquanto isso, o autor do disparo acabou fugindo em sua motocicleta. A equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até o local e, posteriormente, acionaram a Polícia Civil e a Perícia Criminal para irem até o local para poder realizar os procedimentos necessários. Após isso, a equipe da Polícia Militar acabou efetuando diligências pela região no intuito de localizar o suspeito, que foi encontrado pouco tempo depois. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município de Bom Jesus para a adoção dos procedimentos cabíveis e segue preso até o momento. Inmediatamente, a Polícia Militar foi ao local, fez isolamento, acionou a Polícia Civil e prontamente atendeu a ocorrência. Conseguiu fazer a prisão em flagrante do suspeito e também a apreensão da arma de fogo. O flagrante foi formalizado, comunicado ao Poder Judiciário e, tendo ainda representado pela prisão preventiva, foi convertido e segue preso. E os demais termos do procedimento vão ser levados a cabo para poder concluir a investigação no prazo legal com o relatório final. De acordo com as informações de testemunhas, a vítima do crime, o jovem Pedro Felipe, não tinha nenhuma ficha criminal. A gente segue acompanhando as informações sobre o caso e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Pois é, um cara desse desgraçado, rapaz, botou os jovens para ficar de joelho e atirou sem motivo nenhum nesse rapaz aí, na nuca, e botou, e matou o rapaz. Ao que se sabe, o rapaz aí não tem passagem pela polícia, não tem nenhum tipo de treta, e aí o cara chegou e matou o rapaz de graça. Quer dizer, um cara desse, tinha que pegar um cara desse e matar também. Tinha que ter pela de morte. Que aí as pessoas iam ter medo de fazer um crime desse, desnecessário. Então ele matou a pessoa, matou, pega ele e mata. Vamos matar ele, vamos matar ele. Meter bala nele até umas horas, mas bala muita mesmo. Fuzilar. Para servir de exemplo, para um cara sempre... Agora tu vai imaginar a dor da mãe e do pai. O filho sai para jogar bola e volta no caixão, rapaz. O cara desse tinha que matar também. Não pode fazer coisa, tem que ter pena de morte no Brasil. O cara tirou a vida de outro, sem nenhum motivo, mata. Não, vai morrer. Não tem essa não, vai morrer. Mata logo ele e pronto. Matava-se, mandava a família pagar a bala e pronto. Enterrava, morreu. Enterrava logo como um indigente. Para a família nem acender vela. Enterrava. Enterrava.